Fala aí, Santinos! Tudo bem com vocês? Larissa Santos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, eu já vou falando aqui, tá? Tô falando baixo porque meu sobrinho tá dormindo Eu tô com medo dele acabar acordando, gente Então eu tô falando baixo, tá bom? Então, gente, estou de volta aqui com os vídeos pra vocês Eu sei que eu tô sumida Desculpa, tá, gente? Ai, desculpa, né? Enfim Enfim, a assessora Mônica, né, que é minha irmã Ela não tá aqui presente, mas Ela é minha assessora, né, do canal Então ela me motivou a vontade de gravar aqui pra vocês, galera Vou dar uma vez pra vocês, já no início desse vídeo Que Nós estamos com a média de postar Nesse mês É nesse mês que vem agora? Eu não sei, nós estamos com a média de postar 30 vídeos Nessa semana E as próximas também, 30 vídeos, gente Pra gente conseguir bater a meta Então vamos tentar gravar esses 30 vídeos Aqui pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje vai ser como iniciativa Vai ser mostrando as compras do mês, galera Já tá acabando de almeida Já é 30 Eu não sei se esse mês vai ter 31 ou até 30 Eu não sei Esse mês Cadê? Até 30 mesmo, gente, ó Ou até 30 Eu pensando que ia só até 30 E eu pensei que ia até 31 Mas não vai até 30 Não deu pra mim ir lá no mercado Mostrar, comprando as coisas e tal Porque foi a minha mãe que comprou Então Acho que sempre é ela que compra, gente Então Não deu pra mim gravar Eu queria ter gravado, mostrando, comprando as coisas Mas eu vou aqui Lembrando que é a primeira vez Então se sai errado o vídeo Me desculpem, tá? Me desculpem Porque eu não sei gravar essas coisas Eu sei que é fácil, mas eu não sei Enfim, as compras Vou mostrar tudo que ela comprou Tudo que deu pra comprar, tá? Porque infelizmente Nesse caos que tá tendo Do coronavírus Infelizmente, né? Tá tendo É... Estão aumentando As vendas estão aumentando Os valores Então Tá complicado, gente Porque tá caro Demais Galera, vocês viram aí como você vê Estou aqui na sacola Mas eu vou dar um estralo Vai estar tudo nessa mesa aqui Não sei se vai dar tudo Mas tudo bom Um, dois, três aí Tá aqui, galera As coisas Eu não organizei direito, gente Porque é muita coisa Não tinha como organizar, né? É Olhando pela câmera Tá tudo bagunçado, né? Mas Até que eu organizei mais ou menos Enfim Eu não sou boa organizadora Eu acho que eu trabalho No mercado Eu não ia ter errado Mentira, gente Eu também ia ser É porque eu tava com pressa, gente Até que Foi isso aqui De comida Aqui é tempero Mas eu vou mostrar tudo pra vocês direito Uma coisa que aconteceu É porque De colocar a nota, gente Então Eu vou ter que perguntar A minha mãe Como é que ela É Quanto que foi tudo, gente Porque Esqueceram de colocar a nota De tudo Na sacola Enfim Mas Tá aqui E eu vou falar tudo pra vocês agora, tá? Tudo quanto foi Em alto Tudo quanto deu E tudo E as coisas Ali também tem coisa de limpeza Coisas pessoais ali E tal Aqui, gente Mãe aqui É que ela lembra mais ou menos Do que ela comprou É que a notinha vem Só O carfuro de coco Vai ser Aí eu amo do coco Qual o papel Aí ela vai falar Coisa que ela vai falar o nome E vai falar quanto foi Começando pelos temperos Esses aqui Esse temperinho da Ana Maria Da Ana Maria Dois Cinquenta Esse aqui Um e noventa Que é o Chimichur 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 Esse aqui também É um e vinte e cinco Açafrão Pimenta calabresa Um e vinte e cinco Cada Sal grosso Dois e cinquenta Que é aquele sal grosso temperado Bem escravo Um e vinte e cinco Esse alho foi O quilo é trinta reais Aí eu Esse aqui deu Doze Doze e vinte e dois centavos Pronto Esse aqui foi a parte dos Temperos secos Agora para as comilhas Esse aqui E orgulho Cada um foi Quatro reais cada E esse aqui Cada um Noventa centavos Tem dez Tem dez aqui Esse aqui é Trigo sem fermento Quatro reais cada Foram dois Aqui é uma linguiça Que é só de É bovino com frango O quilo estava de doce Saiu um quilo e noventa Deu um quilo Noventa e cinco E pouco Aí deu Doze Doze e noventa e cinco A batata estava de três o quilo Só que aqui deu quatro e trinta e seis Deu mais de quilo O queijo Comprei dez reais de queijo Deu dez e sessenta e quatro Essa aqui é a mortadela Quatro e dezoito Que eu pedi Esse eu não me Eu não me recordo desse Esse aqui Acho que estava três e um pouquinho Quatro e quatro Quero Esse ficou por vinte e cinco reais Que é da grandona Quatro Quase um quilo Esse aqui Cada um desse Ficou por dois e quinze Cada um Dois e quinze Quatro Essa aqui Quero Foi quatro reais Quatro reais Aqui é o Dois desse aqui Creme de leite Eu não me lembro Realmente o valor dele Agora o leite condensado Foi quatro reais cada Essa aqui foi cinco reais Batata tradicional Batata palha Esse aqui eu nunca usei Esse molho madeira Ele estava de Dois Dois e sessenta e cinco Esse aqui Quatro e vinte Porque é sem caroço Cada um desse aqui Foi um real Eu achei barato Maratá por um real Tradicional Eu comprei quatro Esses daqui foram Dois reais cada Quatro Essa aqui foi Cinco E cinquenta Granola Tudo original Aqui Tradicional Original Esse sete E sete Sucrilhos E Cereal Eu achei barato Marcar Tá me patrocinando Na escala Sete e sete Então é o que mais Aqui Ainda falta o frango O isqueiro Foi dois e Sete e cinco Aqui é o frango Aí é a coxa Sobre coxa Sobre coxa Sobre coxa O quilo estava de sete reais Que seis e noventa e nove Ficou três e cinquenta e cinco Isso aqui são A parte do É o seriato que você falou É os frios com Em geral que fala Seriais Que é de comida assim Ai não sei como é que dá O nome disso É burro cara Que loucura Essas são as comidas É que vai na geladeira Isso 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 Agora vou mostrar a parte da limpeza Gente Não foi muita coisa É a higiene pessoal Né Não foi muita coisa Mas foi O que precisava Né Não é necessário Esse aqui eu peguei Só tinha dessa Sabonete Eu tive que pegar Tava de um e um E oitento Até que eu achei barato Tem mercado aqui Que tá de dois e pouco Eu peguei sete desses É E esse senador Tava de dois e nove Tem seis aí É sete Mas o que Senador Isso gente Recomendo viu De dois e noventa e cinco Muito bom Muito cheiroso Viu Pena que é muito caro Até que eu achei ele barato Por isso que eu comprei dois Ele é uma delícia A cabra não quer focar É que tá pagado Dois e noventa e cinco Um dia eu comprei Comprei no outro mercado Não é caro Não é dois e nove Mas no outro mercado Tava de três e pouco Comprei Esse daí Dois desse É E se eu não me engano Parece que é quatro reais cada Eu não vi Nem olhei o preço Essa aqui tava de dois e quarenta Cada Ô Dois o que minha Quatro E quarenta Cara E pegou três Três Esse aqui Ele é Cinco reais Amorinho É cinco reais Shampoo Dois Esses aqui As pedrinhas de vaso Vai tá faltando Ah não Foi quatro mesmo Cada um real Cada uma foi um real Esse sabão de coco Que eu amo esse sabão de coco Dois e trinta e cinco Da Teiu Se vocês for comprar Só compra dessa marca Porque esse é do coco mesmo Da urca Os outros É tudo mentira Mas esse aqui é o cheirinho de coco A roupa ficou uma delícia Que aqui é de lavar as roupas De meu neto E lavar as roupas íntimas Da gente também Eu gosto muito De algumas peças Que eu não basto no tanquinho Dois e trinta e cinco Eu peguei só quatro Porque só tinha quatro Comprei um desse Que foi seis Ai Ele tava de seis em um pouquinho Esse aqui O escala lá Seis em um pouquinho Eu sei que eu peguei logo dois Gente Esse creme serve Não só pra hidratar o cabelo Hidratar o cabelo Mas pra pentear Aquele cabelo cacheado Esse aqui não Esse aqui não é dois em um Não Não O que é dois em um Era o outro Ah, então corta aí Esse aqui é burro, cara Que loucura Esse é Aqui, ó Dois em um Quando tiver Esse dois em um É porque pode pentear Ele é pra condicionador Ele é pra condicionador e para pentear Esse aqui E é de amido e de milho Esse aqui é pra hidratação Hidratação E comprei esse amaciante Que tava de Sete reais E esse aqui que tava de seis Sete É seis Cinco e noventa e não É Um real Ah, então só foi essas coisas Isso E a senhora sabe ao todo o que deu? Ao todo deu Duzentos e noventa Duzentos É, duzentos e noventa Sobrou dez reais Que eu levei trezentos Então, gente Não tem feijão É, das vezes não comprou Tem macarrão Óleo Essas coisas Porque ele já tem ali já É Já comprou Por isso que vocês vão falar E o café? E o açúcar? E o feijão? Essa parte É isso que se chama cereal Cereal Os cereais Já tá comprado Essas foram as compras do mês, galera Espero que vocês tenham gostado E tá Eu deixei minha mãe mostrar Porque como não tinha notinha Como eu falei É, se eu não é fácil Ela falar pra você Porque foi ela que comprou, né Então Ela falou Então ela disse que deu duzentos e noventa Ao todo Tudo Que ela comprou Tirando que ela não comprou Nem arroz Nem feijão Nem macarrão Nem óleo Porque já tinha Já tem aqui, na verdade Essas coisas Então só foi o necessário Que precisava mesmo comprar E verdura também não comprou Porque eu já tinha Não vale a pena gastar o dinheiro Comprar coisa que não é necessário Porque pode perder Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Calma aqui Ficou escuro Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De vídeo de cumprinha Se vocês gostam Do tipo de vídeo Assim Deixa o like E comenta Se vocês gostam E é isso, galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau